Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não cobiça aquilo que a gente não conhece. Acho que muita gente cresceu lendo o Turma da Mônica e vendo que era possível trabalhar com quadrinhos aqui no Brasil. Tem um artista que trabalha no mercado americano, que ele é muito famoso, o Ivan Reis, meu xará. Ele começou trabalhando aqui. E hoje ele é um desenhista da DC Comics, desenha Batman, desenha Superman, desenha todo mundo. Super famoso. E começou aqui no MSP, porque era um objeto de desejo para toda uma juventude, gerações e gerações. Então, se não tivesse MSP, se não tivesse Turma da Mônica, eu acho que a gente não teria a quantidade de grandes ilustradores que a gente tem no Brasil hoje, que trabalham não só aqui no Brasil, mas também no mercado externo. Então, eu acho que teve um papel muito importante de criar esse desejo e de criar esse mercado aqui. Então, eu acho que tem um papel muito importante de criar esse mercado aqui no Brasil.